E aí meninas, é um vídeo bem rapidinho, meu primeiro vídeo de comprinhas hoje, espero que vocês gostem, então vamos começar porque minha bateria está acabando, então eu comprei e encomendei com a minha amiga Jack, né, esse kit de pincéis da Sigma, eu comprei a de Tóquio, porque é rosa, é claro, e ela vem nessa caixa, e nessa embalagem aqui, que quando você abre ela, ela se transforma em um quarto de pincéis, vocês já devem ter visto, né, muitos vídeos sobre ela também, e não me arrependi de ter comprado, porque ela ao vivo é mais linda ainda, elas são pincéis super macios, eu ainda não usei elas, são todas ainda no plástico, porque eu ainda estou namorando elas, né, mas eu não me arrependi de ter comprado, né, isso aqui é um rosa muito bonito, e os pincéis são super macios, eu recomendo. Então, eu comprei também essa semana, pra dizer a verdade, ontem, né, é um batom que eu queria muito, que era o Prism, da MAC, e é um rosa muito bonito mesmo, eu via bastante, né, nos vídeos, nos vlogs, as meninas, né, falando que era um rosa que combinava com tudo, né, e realmente é um rosa muito bonito, é esse que eu estou usando, ficou bonito, né, e não me arrependi, é muito bonito mesmo, desde ontem eu já usei umas duas vezes. E outra coisa que eu comprei também, foi esse pó da Bojoá, né, que é da coleção Flower Perfection, que tem vários produtos, tem base, tem primer, então, eu comprei esse pó, só porque eu estava precisando de alguma coisa pra tirar um pouco do brilho, né, antes de gravar, antes de sair, né, e esse é um pó que me lembra muito aquele pó da MAC, que você também passa depois, né, que você faz a maquiagem, né, acho que é pra tirar um pouco do brilho, pra matificar um pouco, pra segurar mais a maquiagem. E ele realmente é um pó bem fininho, né, ele vem assim, é um pó bem solto, que você tem que tomar um cuidado, porque ele é um pó bem fininho mesmo, mas quando você passa, assim, na pele, ele não deixa uma cor, assim, muito, não sei se dá pra ver, mas ele é um pó, assim, que tira bem o brilho da pele, e não deixa um efeito muito artificial, assim, sabe, deixa um efeito bem natural. E veio junto com esse pincel, né, era um kit, né, na verdade, eles vendem separados, um pincel muito macio, eu acho que eu comprei mais por causa desse pincel, porque é um pincel muito fofo, né, muito macio mesmo, que veio junto, né, no kit com esse produto da Bojoá. E outra coisinha que eu comprei rapidinho aqui foi lencinhos pra tirar esmalte, né, comprei na farmácia, eles vêm, assim, nesse pacotinho, né, desculpa, tô de portuguesa, esses pacotinhos, e quando você abre os pacotinhos, vêm nesses lencinhos, assim, que, é, tipo algodão, né, que você passa e tira o esmalte, e dá pra levar na bolsa, né, e é muito prático e eu gosto muito deles. E eu comprei também uma sacola, aquela sacola esmaldeana da Bojoá, que vem em cinco produtos, e já não tô com esmalte, porque eu já dei pra minha amiga minha, no esmalte dourado, e os outros quatro produtos são esse batom, que é o rosa cintilante, número 73, que a embalagem eu já achei muito legal, porque é uma embalagem que você, eu só puxo aqui pra baixo aqui, e já sai. E a cor é essa, é um rosa mesmo, cintilante, bem, bem, é, suave, que não deixa cor nenhuma, pra falar a verdade, eu vou fazer aqui ao lado do Prism, ó, e é uma cor bem suave, um, um cheiro suave também, gostei muito, né, desse batom, meu primeiro batom da Bojoá, é, veio junto também esse rímel, esse blush, e essa sombra pra olhos, então, é uma sacola que super vale a pena, né, tá certo que é uma sacola que você não pode ver antes de comprar o que tem lá dentro, é meio que uma sacola, assim, que você compra na, na sorte, pode ser uma coisa que você goste muito, uma coisa que você acha que não usaria, mas pelo preço eu acho que vale a pena, porque, é, só o batom, o preço do batom, se eu fosse comprar ele sozinho, já pagaria o preço que eu paguei na sacola, né, então, é isso meninas, o vídeo de compras hoje é bem rapidinho, né, só assim pra, né, experimentar como é que é isso de fazer vídeo de compras, não sei se eu vou fazer outro, mas é isso, né, obrigada pelos comentários, obrigada por assistirem, obrigada pelo apoio, né, e obrigada por todo mundo que se inscreveu e tá se inscrevendo, né, obrigada, obrigada, obrigada mesmo, né, um beijo pra vocês e até a próxima.